Música Populares informaram nessa equipe de reportagem de que foi encontrada essa motocicleta totalmente desmontada As peças foram retiradas e ela estava coberta por essa lona aqui que você confere nas imagens de Arcelino Barros A gente veio de perto acompanhar essa situação para saber se as polícias militares ou a polícia civil farão procedimento para que essa moto seja apresentada lá na delegacia regional e averiguada se seria um produto de furto ou roubo Música Olha amanhã desta sexta-feira, bairro Presídio Você acompanha aqui, a gente vai andando aqui até o local onde foi encontrado aqui por Populares Uma motocicleta, motocicleta toda desmontada Nós estamos aqui na estrada de chão aqui, nós vamos chegar até o local para trazer as informações Para trazer as imagens para você que acompanha aí Vamos entrando por aqui nessa vareda Para trazer as imagens para você Segura aí meu bichinho Vamos adentrando aqui E ali você observa, olha só Uma lona Azul Não fica muito distante aqui da BR Aqui o pessoal colocou fogo aqui nesse período De escassez da chuva Olha aqui ó Eu vou aqui tirar A lona aqui e está aqui a moto Motocicleta toda completamente desmontada Aqui aparentemente pelo que a gente observa é uma Facton YBR da Yamaha A moto foi toda depenada Guidão, banco, pneus O painel É, e a moto estava coberta aqui com a lona E essas são as condições em que a moto se encontra Agora saber né, se as autoridades Ou a polícia militar, ou a polícia civil Fazer o procedimento Para que essa moto possa ser É, levada para a delegacia Averiguado aí quem seria o proprietário dela Uma vez que a polícia tem que checar aí o chassi Da motocicleta para tentar identificar quem é o proprietário da moto E se essa moto é produto de furto Ou roubo né E aqui a gente observa A moto Completamente Desmontada Levada aí boa parte das peças E os populares acabaram avistando A moto que estava coberta aqui por essa lona Nesse local aqui próximo do bairro Presídio E a gente trazendo aqui as imagens E a informação Para você Dessa moto encontrada Por populares Música Legenda Adriana Zanotto